Hoje é mais uma partida daquelas que vai ser emocionante, né? E a gente tá esperando que seja um jogo duro, mas a gente já tá bem preparado pra gente buscar a vitória e seja o que Deus quiser. O nosso time veio comendo pelas beiradas e hoje a gente ganhou na garra. Nosso time é unido, é bom, a gente jogou tranquilo hoje, fizemos o gol que tinha que sair e agora vamos pra semifinal com tudo.